Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto de Brasília, a abertura do primeiro seminário latino-americano sobre experiências exitosas em regulação. Esse seminário é promovido pela Casa Civil da Presidência da República. O evento conta com a presença da ministra Glaise Hoffman. Acompanhe. Vamos compartilhar experiências vivenciadas no âmbito dos projetos pilotos de análise de impacto regulatório que estão sendo instalados no Brasil, com apoio de seis agências regulatórias que estão aqui presentes, representadas pelos seus diretores, e também debater com as entidades de representação, tanto dos consumidores como do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, em especial dos empresários que vão nos dar uma demonstração, uma fala a respeito da percepção que eles têm da qualidade da regulação que é feita no Brasil. Vamos compor de imediato a mesa. Eu gostaria de convidar a ministra de Estado, o chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, para presidir a mesa, Dr. Luiz Alberto dos Santos, que é o subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil e coordenador do Comitê Gestor do Proreg. Sr. José Luiz Lins, presidente da Associação Brasileira de Agências de Regulação, ABAR. Sr. Alfonso Carbagio, que é o titular da Comissão Federal de Melhoria Regulatória do México, COFEMER. Sr. Pedro Farias, especialista do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. E Sr. Jonathan Dunn, que é conselheiro econômico da Embaixada do Reino Unido no Brasil. Por favor, ocupem seus lugares. Luiz, assuma a coordenação, por favor. Muito bom dia a todos. Obrigado pela presença e eu passo de imediato a palavra à ministra de Estado, chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, para a abertura do nosso seminário. Bom dia a todos e a todas. Quero fazer uma saudação aqui ao Luiz Alberto Santos, nosso subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais e coordenador do Comitê Gestor do Proreg. Ao Sr. Alfonso Carbalo Pérez, titular da Comissão Federal de Melhoria Regulatória do México. Ao Sr. Pedro César Farias, representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Ao Sr. José Luiz Lins, presidente da Associação Brasileira de Agências de Regulação. E ao Sr. Jonathan Dunn, secretário para Assuntos Econômicos da Embaixada Britânica no Brasil. E a todos os presentes aqui, em especial aqueles que visitam o nosso país. Sejam muito bem-vindos. É com muita satisfação que eu dou as boas-vindas aqui aos participantes desse seminário latino-americano sobre experiências exitosas em regulação. As palestras e debates que se desenvolverão ao longo do dia, com a participação de especialistas de diferentes países latinos-americanos, permitirão uma frutífera troca de experiências voltadas para a melhoria da qualidade regulatória em nosso continente. No Brasil, contamos, desde março de 2007, com o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão e Regulação, o PRORREG, que é executado em parceria entre o Governo Federal e o BID, por intermédio da Casa Civil da Presidência da República. O PRORREG busca, em última análise, a melhoria da qualidade da regulação e da governança regulatória. Nesse processo, alcançamos no Brasil progressos significativos, mas ainda precisamos fazer muito mais. Queremos continuar a progredir na direção da consolidação de instituições cada vez mais sólidas, transparentes e eficientes. Sabemos que a regulação traz benefícios importantes para o conjunto da economia de um país. A regulação e a transparência são particularmente importantes no contexto da atração de investimentos em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional. Cabe ao Estado, no exercício da função regulatória, contribuir para a garantia do direito dos consumidores, a estabilidade dos mercados e o contínuo aperfeiçoamento dos instrumentos de supervisão e de controle social. Tais medidas convergem com os compromissos da Presidenta Dilma Rousseff, no sentido de promover o desenvolvimento econômico e institucional, gerar empregos e eliminar a pobreza. A qualidade da regulação é um dos elementos-chave para a promoção do desenvolvimento, a garantia dos direitos dos consumidores e usuários dos serviços públicos e para a atração de investimento, como eu já disse. Com o objetivo de promover a melhoria da qualidade da regulação, é que o governo brasileiro, inclusive através do PRORREG, vem implementando uma série de medidas nos últimos anos, tanto no plano do aperfeiçoamento dos marcos regulatórios e da política regulatória, quanto do aperfeiçoamento das instituições reguladoras e de suas ferramentas. Sei que será discutida durante o seminário a proposta da criação de uma rede latino-americana de melhoria regulatória e competitividade. Trata-se de uma ideia que pode lançar as bases para a cooperação regional nessa esfera, institucionalizando o diálogo entre os países latino-americanos em matéria de regulação. As discussões em torno dessas e de outras ideias que se desenvolverão hoje, aqui contribuirão para a crescente eficiência das políticas regulatórias em nossos países. Cumprimentando aqui o Luiz e toda a sua equipe por esse seminário e também pelo trabalho que desenvolvem à frente desse programa na Casa Civil, eu desejo a todos e a todas um excelente dia de trabalho no âmbito desse seminário. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Caso a ministra precise sair, já tem compromisso. Mas eu queria, na sequência, registrar a importância deste evento, como já foi dito, com o propósito não apenas de propiciar um momento de troca de experiências, tanto da parte do Brasil naquilo que tem realizado com o objetivo de promover a melhoria da qualidade da regulação e o aperfeiçoamento das suas instituições reguladoras, mas também e especialmente ouvir as experiências que vêm sendo implementadas no âmbito dos países latino-americanos, notadamente aqui presentes o México, a Colômbia, o Peru e o Chile, e propiciar uma troca também de opiniões e visões entre instituições de governo e a sociedade civil, representadas por instituições como o Fórum de Entidades de Defesa de Direitos do Consumidor, enfim, representações empresariais, como a Câmara Americana de Comércio, a United States Chamber of Commerce, entidades como o Instituto Ético, a Confederação Nacional da Indústria, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim, parceiros nessa discussão tão relevante para a melhoria da qualidade da regulação no Brasil e que precisa ser colocada no contexto mais global das iniciativas que estão sendo levadas a cabo ao redor do mundo. Eu agradeço também a participação neste evento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que, através do trabalho do seu Comitê de Política Regulatória, tem propiciado uma oportunidade única para que essas questões sejam debatidas no Fórum Qualificado e que realizou, o CDE, em 2008, uma revisão interpares a pedido do governo brasileiro, que muito contribuiu para a evolução dessas discussões no nosso contexto. Eu agradeço a presença de todos os senhores e senhoras e esperamos que tenhamos um excelente seminário, temos uma programação bastante vasta, vamos ter aqui a presença e participando também das mesas seis agências reguladoras que vão expor as suas experiências em análise de impacto regulatório e espero que possamos, na sequência desse seminário, trabalhar para a possibilidade dessa constituição da rede latino-americana de melhoria regulatória e competitividade e institucionalizar um canal de participação dos países latino-americanos num fórum que permita intensificar o intercâmbio, a troca de experiências e a aprendizagem recíproca nessa tão importante matéria para o desenvolvimento econômico e social do nosso subcontinente. Muito obrigado. Desfaz-se assim a mesa de abertura. Eu lembro aos senhores que esse evento está sendo transmitido ao vivo para todo o país pela NBR, a TV do Governo Federal. Você assistiu, então, a abertura do primeiro seminário latino-americano sobre experiências exitosas em regulação com a presença da ministra Glaise Hoffmann. Daqui a pouco a gente volta com o painel Análise do Impacto Regulatório no Brasil, Experiência dos Projetos Piloto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.